Eu Vivo Acorrentada 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 É crescer no meu coração Me deu voz de prisão, foi logo me julgando Me condenando de uma vez a uma grande paixão Agora vivo preso, sem direito de andar Como uma criatura criada, seu criador Eu vivo condenado eternamente a te amar Porque tô amarrada na corrente do amor Tchau